Aquela notoriedade, aquela imagem do jornalismo como sendo algo digno de uma pessoa que esteja do outro lado a passar-nos informação, hoje em dia se calhar achamos que são miúdos que precisam de likes e que precisam dos tais cliques, que passam notícias sensacionalistas para conseguirem o tal revenue que ao final do dia é isso que lhes sustenta, mas já não vemos aquela imagem do jornalista, são poucos que ainda dão essa credibilidade, mas é assustador que muitas vezes nem sequer vemos a cara de quem está do outro lado, muitas vezes as notícias nem sequer são assinadas e portanto isso faz com que não haja até uma responsabilização por parte do meio de dizer este conteúdo é filho digno e nos anos 90, 80 sabíamos exatamente quem estava a escrever aquele artigo, até podiam até ter um pseudónimo, mas sabíamos que era aquela pessoa e que nós podíamos confiar e que até podíamos ser até fieis àquilo que ele... é como se hoje em dia podíamos nos tornar fãs daquele jornalista porque sabíamos que o conteúdo era bom. Hoje em dia recebemos uma notícia com uma série de ler mais, com um rodapé que nada tem a ver depois com o conteúdo e é triste porque acaba por ser até um bocado assustador da forma como nós recebemos informação e como é que nós depois passamos essa informação às outras pessoas, porque eu vi, vi um rodapé e afinal lá não, aquilo não aconteceu dessa forma, o rodapé dizia assim mas depois contradizia-se e portanto e não haver ninguém a assinar, pior ainda.